A história deste encontro é simples. No início do meu primeiro mandato descobri que não era habitual que os Presidentes da República convidassem todos os Presidentes de Câmara, não podendo convidar todos os autarcas municipais, e depois filo o mesmo com todos os Presidentes de Junta de Freguesia. E convidei, no início de 2017, todos os Presidentes de Câmara Municipal, que estavam então a cumprir o termo do seu mandato autárquico. Houve eleições em 2017, portanto, alguns, porventura poucos ou poucas dos presentes, se recordarão do nosso encontro aqui. E para os Presidentes de Câmara eu escolhi o melhor para o concerto, que foi o Carlos do Carmo. Foi o último concerto do Carlos do Carmo, antes do grande concerto de fim de carreira, um ano e meio, ou dois anos depois. Pelo menos esteve doente e mais tarde prometeu, mas não teria nenhum outro concerto. Quando se iniciou o meu segundo mandato, eu pensei em fazer exatamente o mesmo logo a seguir, ao início de funções. Mas, como sabem, ocorreu num período muito mal da pandemia. Quer a eleição, quer mesmo a tomada de posse. E o ano de 2021 foi muito acidentado para vários efeitos. Resultado, concretiza-se hoje um propósito de dar sequência à ideia de 2017 em 2021, numa altura em que ocorreu mais uma viragem autárquica, uma mudança de mandato, o início do novo mandato. Parece que não, mas o vosso mandato já começou há seis meses, praticamente. Isto o tempo corre a uma velocidade vertiginosa. Mas já há condições de segurança para poder haver este encontro. Era para ter sido mais cedo. A morte de Eunice Melhoz levou, em cima da hora, a um adiamento de cerca de um mês. E era esta a ideia. E a ideia era muito simples, como foi em 2017. Era agradecer-vos. E agradecer-vos com o conhecimento de causa. Tirando o presidente Jorge Sampaio, que foi, de facto, autarca e presidente da Câmara Municipal de Lisboa, depois nenhum dos outros presidentes esteve no seu currículo Vitae à experiência autárquica. Eu não tive a experiência de presidir uma Câmara, faltou-me, mas tive uma experiência longa, quase 20 anos de autarquias, em Lisboa, em Cascais, e na mais pobre autarquia do país, na altura, que era Salorico de Basto. Muito diferente. Uma metropolitana, outra urbana, quase metropolitana, e outra rural. Na altura, só rural, depois, evoluiu um pouco para ser qualquer coisa mais do que isso. E, portanto, pude chegar à conclusão a que chegaram, que, de todos os lugares da minha vida, aquele que a maior felicidade me deu foi eu ter sido autarca. Por uma razão muito simples, a proximidade. A proximidade. Eu tento que a presidência da República seja muito próxima. Mas não é o mesmo. Não é possível ser tão próxima quanto a missão de um Presidente da Câmara Municipal, de um autarca municipal, de um Presidente da Junta de Freguesia, de um autarca paroquial. Não é. Mas eu testemunhei o que era a vida nas autarquias locais. 24 horas por dia. Todas as semanas, todos os meses, anos contínuos, com o arranque era sempre complexo e o fim ainda era mais complexo. O fim de cada mandato autárquico era um drama. Um drama porque era uma corrida contra o tempo para concretizar uma série de projetos que estavam pendentes. E, por outro lado, nos casos, a saída, o fim de uma experiência, noutros casos, uma recandidatura e o compromisso e sempre a aleatoriedade desse período de transição. Era muito difícil. Verdadeiramente ficavam três anos de trabalho intenso. Três anos e poucos meses. Era assim a vida autárquica. Bom, e, portanto, a minha ideia era agradecer-vos. Agradecer-vos porque a vossa entrada em funções ocorreu num período muito difícil. Para já, a campanha eleitoral e as eleições ocorreram em plena pandemia. É verdade que, tratando nós, de forma muito inteligente, a pandemia de um modo mais suave do que tinha sido tratada em anteriores vagas. Mas o que é facto é que foi em plena pandemia. E o início de funções ocorreu em circunstâncias ainda piores. Porque houve uma proposta de orçamento do Estado que foi rejeitada, legitimamente. A Assembleia da República tem esse poder. E foi fragurosamente rejeitada. Não foi tangencialmente rejeitada. Seguiu-se um período de avaliação das circunstâncias posteriores. Eu dissolvi a Assembleia da República. Entrou-se em período pré-eleitoral e depois eleitoral. Longo. Longo, porque havia legislação a votar urgente. E, portanto, entre o momento do anúncio da dissolução e a concretização passou quase um mês. E depois o tempo longo de 60 dias. E depois ainda um tempo muito longo e inesperado à partida. entre a realização da eleição e a instalação da Assembleia da República e a tomada de posse do Governo. Isto, para quem vive em termos autárquicos, é um problema. Porque há conexões entre o Orçamento do Estado e os orçamentos autárquicos. E porque, sobretudo, é importante saber qual é o contexto imediato e a médio e longo prazo. E, portanto, entrou-se no ano de 2022 e foi-se até ao final de março, quer dizer, praticamente há dois meses, com uma situação pendente que vinha de outubro, princípio de novembro do ano anterior. Isto é, do início dos vossos mandatos. Mas, como se não bastasse, não apenas a pandemia conheceu a transição lenta para a endemia, felizmente sem a gravidade das vagas anteriores, como se iniciou uma guerra, com as consequências que acentuaram as que já havia na economia portuguesa e internacional, nomeadamente a inflação. Isto quer dizer que, de repente, o contexto ficou não apenas complexo, mas muito, muito complexo. E esse é o primeiro grande desafio que tendes pela frente. É da imprevisibilidade de uma parte desse contexto. Nenhum de nós sabe quando e como terminará a guerra. Portanto, quanto tempo e de que forma os seus efeitos, nomeadamente económicos, financeiros e sociais, chegarão ao mundo, à Europa, a Portugal. É verdade que os números conhecidos mostram que há fatores económicos que têm constituído uma almofada positiva na vida nacional. O crescimento abrupto do turismo para um destino considerado mais seguro, como se fosse uma ilha no meio do Atlântico, longe da realidade do continente europeu. O investimento imobiliário, que acompanha muito esse turismo. E outro investimento que continua a vir para Portugal. E que isso dá os números de aumento do emprego. Isso dá a recuperação de algum salário médio naquelas atividades, como o turismo, a restauração, alguns serviços. Os setores indicadores nos quais há falta de mão de obra. Mas também sabemos que a inflação sobe. Os indicadores mostram que a previsão de 4% terá de ser reajustada em relação ao ano para, certamente, não menos de 6%. E, sobretudo, sabemos que não sabemos qual a duração deste contexto e quais os efeitos nos próximos meses até o fim do ano e não sabemos se ainda no início de 2023. Este é um grande desafio para o vosso mandato. É um grande desafio porque, daqui a poucos meses, está completado um ano dos 4 anos do mandato. O segundo grande desafio chama-se Plano de Recuperação e Resiliência. É um desafio nacional. Sabemos que é um desafio que não é o único desafio que se vai colocar com fundos europeus. aí vem o Portugal 2030. Mas é um desafio a contra-relógio também. É um desafio nacional. Boa parte da responsabilidade corre pela Administração Central, mas eu disse e eu não tinha em Coimbra e repito hoje, é uma ilusão considerar que um PRR com sucesso exista sem a posição forte do poder local. do poder local e das próprias CCDRs. É muito difícil porque o acompanhamento no terreno é feito por quem está no terreno. O acompanhamento à distância é o acompanhamento à distância. Sabemos que houve um deslizar do PRR que não foi o único em toda a Europa que ocorreu, mas no que nos toca existiu e sabemos que a recuperação é muito importante porque boa parte dos prazos em relação aos investimentos fundamentais terminam ou em 24 ou em 25. Ora, 24 é amanhã e 25 é depois da amanhã. estando nós a caminhar para a segunda metade de 2022 o verão pelo meio isto significa que um arranque de execução do PRR e sabem bem como em termos de contratação administrativa há um conjunto de dificuldades apreciáveis. Tem havido e várias delas não foram ainda ultrapassadas e significa que o que fica de tempo de execução a partir do princípio que as decisões são tomadas até ao final de 2022 ou no começo de 2023 é o ano de 2023 e o ano de 2024 para uma parte 23, 24 e 25 para outra parte dos investimentos. o que sobra para 26 já é menos relevante e não há prorrogações prolongamentos ao contrário de outras aplicações de fundos europeus. Isto acaba por ser uma exigência também para os autárquicos. É para o governo é para o poder para a administração central mas é para os autárquicos. As populações vão olhar para os autárquicos e não vão pensar que essa realidade tem a ver só com quem está em Lisboa. Não tem a ver com quem está no terreno a acompanhar e a responder diretamente perante elas populações perante ele o povo pelo cumprimento do PRR. Logo, dois constrangimentos. Cumprir o mandato tendo ainda alguns meses pelo menos de imprevisibilidade quanto ao contexto exterior. Segundo, ter de acompanhar uma realidade com o PRR que há que reconhecer e eu disse já várias vezes e a senhora ministra aliás muito honestamente o reconheceu foi concebido e elaborado ao lado do poder local e ao lado em muitos casos da CCDRs pelas condições em que nasceu. Nasceu em plena pandemia em ultra contra relógio em muito pouco tempo depois em negociações múltiplas em vagas sucessivas com a Comissão Europeia e portanto verdadeiramente não é um plano clássico. é um somatório de oportunidades de aproveitamento de oportunidades passadas e de outras emergentes com aditamentos ao longo da sua elaboração e em que o poder local pode ter o papel de acompanhante de uma realidade cuja execução de ir e a tocar também mas não propriamente a protagonista por dificuldade em acomodar esse protagonismo naquelas condições. Eu assisti à elaboração do PRR permanentemente aqui mesmo o Sr. Primeiro-Ministro e mais membros do Governo vieram fazer uma exposição no início do início depois fui acompanhando e percebi o que aliás ocorreu de forma diversa mas ocorreu em muitos outros países europeus como a execução depois iria chamar muito a participação do poder local que não tinha intervindo de forma decisiva na parte inicial da processo. Este é o segundo vosso desafio. Mas há um terceiro desafio que falou a Sra. da Presidente do Conselho Diretivo da Associação que é o desafio da descentralização é que pelo meio tinha passado do Governo anterior para este Governo e do mandato autárquico anterior para este mandato a fase terminal chamamos assim ou a fase de conclusão do processo de descentralização. Tinha sido iniciado depois tinha havido adiamentos vários atendendo às objeções ou pedidos dos vários municípios e a consequência foi a de que estamos praticamente em meados de 2022 e ainda pendente da conclusão do processo de descentralização. e eu concordo a descentralização é fundamental e é fundamental em si mesma e é fundamental se tiverem a ambição de ir para além dela aí não é fundamental é determinante uma descentralização com uma conclusão rápida e positiva é fundamental para o país mesmo nestas situações de contexto zero eu diria sobretudo nestas condições de contexto zero é duplamente fundamental se pretenderem como pretende digamos a prática totalidade dos autarcas e da associação nacional de municípios avançar para a regionalização avançar para a regionalização como a descentralização manca é correr um risco enorme de os portugueses não entenderem o passo que se pretende dar tão simples quanto isso eu ando a dizê-lo aliás há meses de forma muito isenta como ando a chamar a atenção para as questões da descentralização portanto a pior coisa pode haver é juntar estes três desafios um quarto desafio que é sobre a descentralização se introduzirem fatores de fragmentação no poder local eu percebo os fatores e respeitos porque passa a ser relação ao poder local aquilo que eu gosto de comparar de vez em quando se passa a ser relação à igreja católica por exemplo que é a legitimidade de cada bispo na sua diocese é absoluta no sentido que na diocese pode tudo e nem sequer o presidente da conferência episcopal pode nada naquela diocese é assim mesmo foi assim que foi concebido o poder foi realmente transferido um a um no caso dos autárquicos pelo povo no caso da igreja católica pelo sumo pontífice e em primeira linha por Cristo e assisti a situações muito interessantes como foi por exemplo o de numa determinada diocese a ver quem por razões várias da diocese vizinhas estivesse ligado a essa diocese e tivesse opinião sobre os destinos da diocese mas na diocese mandava o bispo legitimado para isso e assim é assim é de facto portanto temos de respeitar a forma como em cada momento os eleitos do povo a nível de cada município e às vezes também de cada freguesia entendem a mensagem eleitoral desse povo mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo importa pensar nestes dois fatores o primeiro é o de que uma crise sobre a descentralização muito prolongada um diferente muito prolongado é mais um fator de desgaste no vosso mandato de capacidade de execução do PRR e dos fundos europeus de satisfação dos legítimos anseios dos portugueses e por outro lado que é tão difícil em Portugal criar instituições é tão difícil e quem assistiu à criação de instituições em momentos muito críticos de relacionamento nomeadamente com sucessivos governos e com diferentes internos apreciáveis que de facto o estar num momento como este tão complexo tão complexo a esquecer o risco de abrir frondas internas sem alternativas visíveis por um tempo indefinido é um enfraquecimento para todos e por isso eu penso eu não tencionava dizer nada disto quando combinei o encontro por altura em que infelizmente nos deixou eu nisso melhores mas hoje era um pouco estranho que não dissesse era fazer de conta que o Presidente da República não sabia o que se passava em Portugal mas é impossível não vos dizer que com este contexto externo com os desafios pela frente perdem todos perdemos todos perde o Presidente da República perde o Parlamento pode fingir que não mas perde perde o Governo perde os autarcas e sobretudo perde os portugueses perde os portugueses se é um tempo em que não há tempo a perder e de repente abre-se um processo de termo indefinido logo o que me parece que é razoável é naturalmente esperar da parte do Governo abertura a tomar em linha de conta que a transferência de atribuições e de competências tem de ser acompanhada dos recursos correspondentes a essa transferência pode-se escudir pois há tempos mais difíceis e mais fáceis este é difícil mas não há ilusões os que vêm pela frente não vão ser muito mais fáceis serão mais fáceis dois anos dois anos e meio pois a seguir o PRR em 26 termina o PRR em 27 termina o Portugal 20 e 30 para não em 28 29 ou 30 que são mais fáceis provavelmente serão mais difíceis o que se vê na Europa não conduz para maior facilidade os pedidos de adesão de mais Estados o debate sobre a reconfiguração da União Europeia eu habituei-me na vida sempre a considerar que quanto maior for o número de dados constantes e previsíveis melhor a decisão o adiar para o momento em que é maior a imprevisibilidade torna provavelmente pior a decisão mais difícil a decisão portanto é do interesse do governo na elaboração do orçamento para o ano que vem fazer o que está ao seu alcance não se pede milagres mas pede-se que faça o que está ao seu alcance para que o diálogo com os autarcas possa ter sucesso nomeadamente com a associação representativa dos municípios portugueses e o mesmo a associação representativa das freguesias portuguesas pede-se aos autarcas que ponderem bem respeitando as posições legítimas de cada qual isso é muito importante porque se não respeitar temos mais um fator de agravo pessoal a complicar num país em que os agravos pessoais são determinantes a complicar as relações institucionais evitando agravos pessoais a encontrar as pontes institucionais para não deitar fora o peso de uma instituição que demorou muito tempo a construir nem os esforços de unidade dentro dela e permitir-se ser um interlocutor que possa apresentar resultados aos seus associados e fazer isto o mais rápido possível não só porque o processo orçamental tem prazos mas porque há tempos em política que não se deve ultrapassar porque uma vez ultrapassados há uma tentação enorme de cada qual por si e Deus por todos nos crentes ou cada qual por si e o acaso a fortuna o destino por todos este é o momento em que isso não faz sentido nenhum francamente e temos portanto umas semanas uns escassos meses para descomprimir aquilo que se pode transformar numa realidade mais complicada em que cada qual fica na sua posição vai acirrando a sua posição e tornando difícil o ideal e os portugueses o que é que esperam? Os portugueses esperam que dentro do bom senso e do contexto existente todos contribuam para uma boa solução não é ideal é possível que essa solução faça completar o processo de centralização sem adiamentos consecutivos que já serão depois muito dolorosos com custos elevados e que há a ver consecutivamente questionarão a regionalização isso parece uma evidência se há um deslizar deste processo por mais seis meses sete meses oito meses nove meses todo o calendário depende não apenas do que é imprevisível lá fora mas daquilo que se juntou de imprevisibilidade cá dentro eu peço desculpa aos equivalentes de hoje do Carlos do Carmo que são orquestra geração e o camané e portanto também são do que há de mais excelente para vos apresentar por aquilo que eu intencionava dizer que eram duas palavras muito curtas para vos agradecer vos saudar e vos dizer que estão em vossa casa mas fica dito fico a consciência tranquila a ter dito tenho vindo a dizer suavemente pensando que não tinha a dizer tão explicitamente está dito explicitamente mas penso de uma forma que todos compreenderão que é do interesse comum e termino por onde comecei que é tenho pena de terminar o meu mandato já com umidade provecta que dificilmente me permite voltar a ser autarca tinha prometido a mim mesmo ainda talvez fazer uma experiência numa junta de freguesia mas tenho de ser honesto nem em junta de freguesia nem em câmara não sei se em assembleia municipal seria original um antigo presidente da república deputado municipal ou vogal de uma assembleia de freguesia mas as pessoas devem conhecer os seus limites etários e portanto devem saber sair a tempo ou o mais próximo possível sair a tempo e no caso das autarquias há casos realmente notáveis de autarcas que com uma longevidade e uma capacidade cada vez os vejo melhores com o decurso do tempo mas no meu caso não no meu caso isso não aconteceria nunca teria pensado quando me candidatei pela primeira vez ter vivido o que vivi nos focos uma pandemia uma guerra enfim e penso que de fatores inesperados já chega se pudéssemos evitar uma crise sobre a descentralização isso era maravilhoso porque me parece apesar de tudo que tem menos justificação e é mais fácil de resolver do que uma guerra ou uma pandemia muito obrigado pelo vosso contributo para Portugal tem sido um exemplo de como aproximar todos os dias os portugueses de Portugal alexandr 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 Obrigado.